Fechou? Fechou. Vamos fazer o comando? Vamos lá, vamos lá, galera. Um, dois, três e... Embaixador. Rebeta, butão! Como é que vocês estão? Eu tô... Seguinte, eu sou o Pepe Figueiredo e hoje eu tô aqui com o meu parceiro Carlos Zordão. E aí, galera? O chefe dos Cowboy Tubers. Opa! Olha o chapéu do homem, tu. É, né? Então aqui, ó. Já faz o mexão aí, pô. Todo mundo ganhou uma pena disso aqui pra simbolizar o encontro dos Cowboy Tubers, galera. Ó, Zordão. Cadê tua pena? A minha pena tá lá me guardadinha. Você arruma um chapéu pra pular em um chapéu de boiadeiro. Zordão, patrocinado pela DOCS. Isso aqui tá simbolizando esse primeiro encontro que foi aqui, os Cowboy Tubers na fazenda do Estado de Resente. Isso aí. Os meninos têm a pena pra você mostrar lá. E o dia que você pôs no teu chapéu, você faz um vídeo e manda pra nós a aula. Beijo comigo, vai ser um prazer. Abraço, Votável, da Xerife Caldo, que é o responsável pelas penas. E é isso aí. Salve, Votável. É nóis. Seguinte, a gente tava fazendo um vídeo aqui hoje, hoje mesmo, tô postando outro dia. Mas eu montei de capotado no embaixador, o vídeo ficou muito legal. O Zordão chegou no meio do vídeo e eu fiz o desafio. Zordão, você vai montar no embaixador. Pro outro manso, mas que, assim, né? É animal, ó. É animal, cavalo, você sabe como é que é, gente? Muntei NER duas vezes só, poucas vezes. E desafiei o Zordão pra montar. E hoje nós vamos mexer aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o rosto mexido, sobre o doma racional. Eu sou o mundo se for sem zoação. Porque eu não sei de trolar, o Marcão quase pôr fogo na minha caminhonete, Deus o regaça aí. Então nós vamos fazer esse vídeo. Mas tá vindo os vídeos bons aí, né? Bão demais, top. É, é top. É que eu sou apaixonado pelos animais, o cavalo, como todo mundo é aí. O embaixador já gostou do seu. Já, já, o embaixador é. Uma benção, lindo esse cavalo aqui. E aí, pessoal, a gente mexe um pouquinho na doma lá tradicional, racional, misturado um pouco, né? Conheça um pouquinho do horsemanship, você fala direto sobre isso, né? É, tem muito a ver com a doma racional também. Essa questão do horsemanship é interação bom com o cavalo mesmo. Muito além de só montar, é o cavalo confiar no cavaleiro e fazer coisas que a gente tem. A gente precisa ir na doma, você sabe que tem muita coisa difícil. Lidar com o boi, lidar com o terreno difícil. Essa interação, pessoal, isso que é importante, né? Esse encontro aqui, tem vários conhecimentos. Essa interação, a gente conhece, eu tenho lá com o meu cavalo a laçar, mas é só mais um sentido de lida. Eu laço um bezerro, ele para, segura pra mim. Eu sei a hora que ele quer correr, eu sei a hora que não precisa correr. Ele sabe a hora que eu vou pender pra cair, ele para. Então a interação que eu tenho lá na lida diária, devido à correria, o cavalo sente o cavaleiro. Mas eu uso mais para o trabalho. Já o Pepe faz um trabalho bem legal, até que a gente fez aqui, ele me mostrou. E faz um trabalho mais de deitou o cavalo, sobe em cima, pula. O amor que ele tem com o cavalo. Então essa interação existe e cada um leva para o lado que te gosta mais. E a gente vai aprendendo junto aqui também, com certeza. Eu no caso, a gente domou muito animal aí, gosto demais do cavalo do boi, a gente vive em cima, atrás do raso do boi aí. E no caso, eu, para ficar mais fácil para mim, devido à correria, eu linkei um pouco da doma racional junto com a lida campeira. Então a gente entende um pouquinho. E vamos ver como que vai ser hoje, né? Vai passar o período novo do Mangalarga aí. Como é que está a doma do Pepe? Rapaz, então ele já vai fazer dois anos e meio agora. Nós vamos começar a trabalhar mais ele, precisa muscular, está muito potrão ainda, né? E é isso, vamos mexer aqui, dar uma mexida nele. Eu queria fazer o desafio que eu estava fazendo com todo mundo. Vamos fazer deitar, aí você vai agarrar na crina e montar de cima do pelo. Pode ser? Eu vou fazer só, galera, por causa da confiança que eu vi que o Pepe, o cavalo tem no Pepe. Então, essa interação, ele passou confiança para mim também. Eu não faço isso normalmente, deitar o cavalo e montar, não. A gente só monta em cima, trabalha lá, soboi. Mas como eu vi a interação, senti confiança, confio no trabalho do meu amigo. Bora fazer lá. Vamos mexer o doce, então? Vamos mexer agora. Top. Você me ajuda aqui? Vamos, vamos. Faz favor. Embaixadorzão está aí, já mexeu com ele um pouco hoje. Tá, Niko? Eu peço a pata, puxo ele de cá, facilita também um pouco. Eu estava fazendo ele fazer isso pouco, mas ele está bem acostumado. Pessoal, olha aqui. Você pode ver o trabalho que o Pepe desenvolve nele. O cavalo está sem embocadura e só um simples comando. Ele só relou na pata, que é o comando que ele fez e torçou a cabeça do cavalo. E olha, a sensação de estado, como que ele gosta. Isso aqui, quando mastiga, é a sensação que ele deu liberdade para você. Ele aceitou o comando. Ele gosta, olha. Tem casos que chega até remoer. Ele fica... Faz, faz mesmo. Faz. Faz um barulhinho. E você vê, não tem ferramenta nenhuma na boca do animal. A confiança que o Pepe tem no cavalo, o cavalo tem nele. Isso aqui é bem bonito esse trabalho, Pepe. Parabéns. E o mais legal ainda, é que ele já acostumou com o pessoal aqui também. Você vê que o Zordão está aqui mexendo com a câmera no rosto dele. Nós estamos aqui do lado, ele está tranquilão. Tranquilo. O cavalo gosta mesmo. Parabéns. É um cavalo inteiro, né? É um cavalo inteiro, olha. É um cavalo inteiro. O detalhe que é inteiro, normalmente um garinhão inteiro, tem égua perto, tem outro animal. Aqui, tem um animal, olha o gostanhão ali. E aí... Outro cavalo aí, não fica caçando, defender território nem nada. Ele está bem interagindo com a gente mesmo. Está bem interagindo. Isso aqui é sinal que está bem domado. Ele está bem... Está gostando do que faz, né, nego? Hã? Sabia o que ele fala, Zordão? Fala. Fala, galera. Eu queria agradecer aqui a presença do Carlos Zordão no nosso vídeo. Agora, então. Tamo junto, viu? Obrigado, Luiz Zordão. Agora passa aí um pelinho, multa para cima, que eu quero sentir o longo do mangalarga machado. Olha só, galera. Ele fala mesmo. Você é boda, hein? Chega para cá, Zordão. Vamos lá, vamos desenvolver esse trabalho aqui do desafio. Fomos desafiados a montar. Passa a perna. Comando simples, leve. Pode aproximar? Pode, pode. Já faz um... Converso com ele. Vamos lá. Você só me faz a instrução que eu vi, mas nunca fiz. Então... Ele vai começar a levantar. Você vai mandar aqui ou ele vai mandar aqui? Ele vai para lá. Tá. Fechou? Fechou. Vamos fazer o comando? Vamos lá, vamos lá, galera. Um, dois, três e... Embaixador. Aê! Chava! Embaixador. Aí sim, hein? E aí, desafio feito, hein, Carlos Zordão? Caramba, Zordão. Cresceu muito lá. Como é que você inventou lá o golzão do canal aqui agora? Galera, eu descobri que o botão é para arrebentar. Então, você tem que dar o like no botão aí. Arrebentar o botão do like. O botão, que é o botão, é o botão, é porque vocês é mineiro, né? Vocês falam meio arrastado. Então, vocês dão o like. Eu vou falar assim. É melhor, né? Porque é melhor dar o like aí, porque o sentido é o mesmo. Então, dá o like. Está descobrindo isso agora aqui. Os meninos é gente boa. O cavalo também, gostei. Deixa eu dar uma volta. Ele está pronto? Demaço. Não, ele não tem comando nenhum. Eu montei, o Henrique montou um pouquinho e você montou agora. Tá, posso? Pode. Quer que eu passe uma rede aqui assim nele? Ficar um pouquinho mais tranquilo. Galera, a gente chega a montar. Ele não sabe o comando, ele não vai caçar treta nem nada. Pessoal, então, vem cá. Vamos ver, vamos. Para frente ele vai? Vai, vai. Aí, ó. Deixa ele andar. Ele está bem sentido a viagem, não estava comendo muito bem o feno, agora já está comendo melhor. Aí, galera, o princípio da doma racional é isso. A interação você já fez, ó. Ele está sem comando ainda. Não, é ótimo. Isso é bom. Interação é essa. Você já fez o nisso, que é a interação, né? Cuidado aí, ó. Olha o mustangão, velho, aí, ó. O cavalo inteiro, o cavalo inteiro. A interação dele. Mas você viu que é tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ele... Olha, embaixador. Não, não, deixa você trabalhar no cavalo, porque ele está sem alguns comandos, galera. E a primeira... Peraí, peraí, vamos tirar a foto sua em cima dele? Então vai. Peraí. A primeira interação, galera... Deixa eu chamar os meninos ali. Esse cavalo não vai ter dificuldade nenhuma de você pôr rédeas nele, porque você já sabe... A primeira interação você já fez. Então agora ele só precisa ir... Você já avaliou o dente, né? Já, já fizemos o dente dele. Tem até vídeo lá no canal de a gente fazendo o dente. Top. E depois só continuar, que está um ótimo trabalho de dono do cavalo. Eu gostei demais. Top, demais. Eu tenho consciência. Jordão, seguinte. Nós vamos fazer um desafio depois, tá? O pessoal sabe que vai ter o desafio aí da bailarina contra o mustang. O mustangão, o cavalo do Saly Resende ali, a bailarina velha está lá, ó. Lá no passo, lá no fundo. E quando nós for lá em Mereçolândia, que a gente vai fazer um encontro com os cowboy turvelar, nós vamos postar a corrida do embaixador contra o cavalo Araçá. Vamos lá, a tropa está pronta lá, galera. Mas, ó, você está cheio de desafiar eu. Eu quero ver eu desafiar o seu. Funciona assim. Os desafios do Zordano é mais pesado, né? É. Funciona assim. Como é o nome dos bois lá? Conta para a turma aí. A maioria já conhece. É, a gente tem bastante boi de rodeio lá. Agora a gente está com a revelação aí, que a gente aposta para 2022. Se Deus quiser, o sonho nosso é ganhar uma fivela no mundo rodeio. Praga de sogra. Vamos, embaixador. Fivelo com barreiro. Embaixador. Beijo com trepe, mala falsa, pega bode. Boiada inteira da cia de rodeio Zordano. Agora não está uma brincadeira, não. Então, se tiver boi bom, a gente vai segurar. Se tiver boi ruim, a gente vai cancelar, vai descartar e pôr no coxo. E aí, a hora que vocês forem lá, está cheio de desafiar os outros aí. Vai treinando nos boi lá, nos bovinos, que nós vamos fazer um desafio com vocês também. Não, sai um vídeo no canal do Zordano, é bom demais, de nós fazendo o desafio no boi latão. É. Quebra queixo, galera. Quebra queixo é um touro. Como a gente não está podendo viajar com a boiada do rodeio aí, devido a pandemia, eu tenho um touro quebra queixo. Vocês precisam falar. Quebra o queixo do peão. É um peão que está aí para frente, que acha que é o peãozinho, montou ali. Ali não corre risco, você tem que ter coragem só e aguentar o pulo. Quebra queixo, os meninos montaram tudo lá. O Pepe montou, fez um ótimo trabalho. Vocês vão avaliar o trabalho dele aí, né? Quem foi melhor. Ô, moço, eu vou falar o que vocês é verdade. Eu não sei montar no boi, não. Não, mas eu vou... Eu tenho que assumir. Não tem jeito, não. Quebra queixo não é um boi, né? Quebra queixo é uma máquina. Aí sim. Zordano, experimentou o embaixador. Rapaz. Gostou do cômodo? E olha que ainda vai muscular, vai abrir o peito, vai ficar com a caixa boa. O cavalo é a coisa mais linda do mundo, né, velho? É assim, a morfologia do animal, a pelagem, a interação é tudo um sentimento que passa. E ele é muito bonito, gostei, está de parabéns e bem cuidado, né? Graças a Deus. A gente avalia o cavalo, que não tem um carrapato, não tem nada. Eu sei como é difícil cuidar do animal. E caro, se a minha mulher soubesse, fosse, está perguntando, quando você gasta um cavalo? Eu falo o nome, se ela soubesse a verdade, estaria sorteiro hoje. Porque a gente acaba gastando, dando de tudo para ele. E cada vez mais você quer ver ele muscular. E eu falo um trem com o pessoal, eu acho que quem tem bicho aí de casa também sente a mesma coisa. Você já fez isso, você pega uma ração, põe no coxo e fica vendo o bicho comigo assim. O dia inteiro. Dá prazer de ver, né? Olha, arrepia, julgo por Deus, olha. Olha lá. Galera, arrepia. Você trata, não tem explicação. Você fica lá, de repente, na hora que você para, você está vendo o boi comendo ali, o cavalo comendo. Aí você fala, nossa, tem que ir embora. Você não consegue ir embora ali, fica admirando. Esperando acabar no coxo. Aí quem vê, fala, aquele cara parece que é meio bobo, mas você está admirando. E aquilo, quem sabe, quem conhece, quem vive na roça, admirar o animal é coisa, acho que é coisa de Deus, né? Não tem como explicar o que você está fazendo ali, você está admirando. E eu sei que o PP sente isso aí também, que a gente se identificou em pouco tempo. E galera, só tendo um cavalo para você saber o que nós estamos falando, não tem como explicar, né? Não é cavalo não, é animal, né? É animal qualquer, cachorro, é. O Zordão gosta muito de boi, de cavalo. Você que tem um cachorro em casa. E aqui, falar um tempo para os meninos, a gente vê de vez em quando os meninos comentando, ah, eu não tenho condição de ter um cavalo. O Zordão começou do zero. Rapaz. No trabalho dele, eu comecei do meu zero. O embaixador foi ganhado, né? Foi uma bênção de Deus, mas se você correr atrás dos seus sonhos, você vai conseguir realizar com certeza. É o que eu falo, galera. Olha, de novo, você está pegando pesado. Hoje está. Todo mundo começa um dia. Eu sempre falo lá em casa, lá ensino a fazer mais com menos e começar. Quando eu comecei, o PP, foi o primeiro que deu no leilão, paguei 300 reais. A gente chamava, ó. A gente chamava 300. E dessa aí, nós começamos o 300. Surge uma nova história. Vai lá no canal, vocês conhecem. É grande. Tem muita coisa lá. Muito bom. E todo mundo começa um dia e com outra coisa, PP. Você vai passar por várias coisas na vida. Você está em casa também, nos seus negócios. Com humildade, galera. Você chega em qualquer lugar. Nunca imaginei estar aqui hoje com os meus amigos reunidos e chegando, conquistando território, espaço aí. E tem que ter humildade. Isso aí. Tem que ter sabedoria e humildade. Com ela, você chega em qualquer lugar. Corra atrás dos sonhos. Muito trabalho. Acorda cedo, né, Zolder? Ah, tem que cuidar cedo. Deixa o embaixado encostar nessa aqui para ficar mais tranquilo. Cuidar cedo, trabalhar. E é o que eu falo. Quem tem boi, serve para você, ué. Quem tem boi, tem que tratar. Quem não tiver, não vai. O cavalo é a mesma coisa. Isso aí. Quem tem cavalo, tem que tratar, né, Vê? Isso aí, garoto. Quem não tiver, vai, ué. Bom demais. Obrigado por participar mais uma vez do vídeo aí. Pô, é nóis. Se Deus quiser, nós vamos lá no Mara Solante fazer um encontro muito bacana. Vai, sim. Beleza? Mais vezes também. Quero que você vá lá em Rio Castro, conhecer minha família. Nós vamos. O projeto Cowboys Turbo vai rodar o Brasil todo, galera. De Minas. Ah, rapazes paiares tem para todo lado aí. São Paulo, nós estamos lá. O próximo encontro é São Paulo. Goiás, nós vamos ver aqui agora. Depois vai Minas. Nós vamos para a praia com o Pepe. Isso aí. E vamos mexer o doce aí, porque nós estamos atrás do boi. E o Cowboys Turbo veio para arrebentar. E é isso aí, galera. Vamos terminar junto daquele jeito lá que a gente termina direto? Vamos lá. Um, dois, três. Rebeta a puta. É nóis. É nóis. E é nóis.